Temos agora a apresentação do Sr. Lívio Teixeira Filho, Coordenador-Geral de Fontes Alternativas do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. Agradeço a Nel por essa oportunidade de participar desse debate. Diante do adiantado da hora, eu quero ser bem breve. Para falar de fontes renováveis, tanto no painel 1 como nesse painel agora, já foram citados dados dos planos decenais de energia e pelo Gorine também o Plano Nacional de Energia. Então, já tem todas as informações da composição da nossa matriz de fontes renováveis. Então, em vez de falar desses dados, eu gostaria de falar um pouco da história, do início da inserção das fontes renováveis em nossa matriz. E para falar disso, é importante citar o programa de incentivo às fontes alternativas, o PROINFA. O PROINFA foi criado em 2002, instituído pelo Ministério de Minas e Energia, implantado pela Eletrobras, e teve como objetivo a inserção no Sistema Interligado Nacional de Fontes Eólicas, Pequenas Centrais de Elétrica e Biomassa. Alguns procedimentos da implantação do programa foi que eram 3.300 megawatts de potência instalada, para fornecimento por 20 anos, e quem pagaria isso seriam todos os consumidores finais, com exceção da classe subclassesidencial de baixa renda. A contratação foi feita por chamada pública. Outro detalhe é que foi permitido a participação dos fabricantes de equipamentos, e teve uma limitação do índice de nacionalização, de 60%. Então, o decreto 5.025, já em 2004, é que estabeleceu os procedimentos e regulamentou como seria a implantação do programa. As fontes foram estabelecidas, os preços para cada fonte, na chamada pública. A PCH, com base em março de 2004, ficou para R$ 117,00 o megawatt-hora. A eólica, em torno de R$ 180,00 o megawatt-hora. E a biomassa, dependendo do tipo de biomassa, na faixa de R$ 100,00, R$ 103,00 o megawatt-hora. Então, em 2004, foram feitas duas chamadas públicas. A primeira, foi feita uma primeira chamada pública para atender todos os 3.300 megawatts de potência instalada. Só que a biomassa não teve a aderência ao programa. Então, foi feita uma segunda chamada para atender, complementar a potência da biomassa. Recursos financeiros. As diversas instituições brasileiras que financiaram os programas foram o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Como foram feitas chamadas em 2004, então, a partir de 2006, já estavam em operação algumas usinas. Em especial, a eólica, por exemplo, já tinham 5 empreendimentos em operação. É uma outra coisa importante do programa, que foi feita uma distribuição dos empreendimentos, de acordo com a potencialidade regional. Então, foram, foram, os empreendimentos foram contratados para todas as regiões do país. E aí, cada um com as suas potencialidades, né? Que a gente pode destacar o Nordeste, que tem um potencial muito grande de eólica. O Norte, com PCH. O Centro-Oeste, também com PCH e biomassa. O Sudeste, com biomassa e PCH, também, onde tem a maior potencialidade. E o Sul, com eólica e PCH, também. Durante a implantação, alguns empreendimentos não conseguiram ser implantados. Então, houve algumas rescisões contratuais. Finalmente, o programa teve a implantação de, atingiu a faixa de 90% de implantação dos empreendimentos. Uma potência instalada de quase 3.000 megawatts. Ou seja, faltando 300 megawatts para completar todo o programa. Obstáculos da implantação. Durante a implantação, houve alguns desafios. Tanto de natureza técnica, de comercialização, tarifas, normas de operação, financiamentos, etc. Outras dificuldades na implantação foram a falta de capacidade financeira dos empreendedores. Provocando rearranjos societários, empreendedores transferindo empreendimento para outros. A incapacidade do parque industrial instalado também foi um outro obstáculo que aconteceu durante a implantação do programa. Porque não tinha capacidade instalada, não conseguia atender a demanda interna. Mesmo porque as indústrias que estavam instaladas na época aqui tinham que entender a exportação também. Já tinham compromisso com a exportação. Finalmente, a valorização das potencialidades regionais e locais foi um impacto muito importante durante a implantação do programa. A gente destaca a eólica, que na época não tinha praticamente quase nada instalado em nossa matriz. E foi através do programa que ela começou a sua inserção na matriz. E em 2009, houve o primeiro leilão de energia de reserva para a contratação da fonte eólica. E foi um sucesso e contribuiu mais ainda para o sucesso da eólica. E posteriormente, todos os anos, houve leilões de eólica caracterizando hoje como uma fonte de muita potencialidade para a nossa matriz. E com um preço de custo da energia também bem competitivo. Finalizando, eu gostaria de fazer um destaque para a solar. A solar teve um leilão agora em outubro. E foi também um grande sucesso para a inserção dela em nossa matriz. Com uma contratação de quase 900 megawatts. E com um preço na faixa de 215, uma média de 215 por megawatt-hora. Eu acho que a experiência da eólica foi muito importante para a gente, para a inserção da solar também. Porque foi através de um leilão de energia de reserva, em 2009, que foi feita a primeira contratação de eólica. E agora, com esse leilão, teve um sucesso. E tem um outro leilão previsto para dezembro, com A-5. Também já previsto para a contratação de eólica solar. E também, a partir de abril, vai ter um leilão de fontes alternativas para a contratação de fontes eólica e biomassa. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. 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 Obrigado.